Tá precisando daqueles FIFA Points pra dar um upgrade no seu time? Vai de Rei dos Coins, a melhor opção para o seu Gift Card. Link na descrição. Muita gente pegou essas cartas, muita gente fez Coins e eu acho que Ban seria algo impossível, até porque o erro foi da própria EA Sports e não dos jogadores que resgataram as cartas ali, né? Bom, não sei o que vai acontecer, mas até agora o jogo deu aquela atualizada ali, né? Entrou em manutenção, atualizou, já voltou e eu tô com as cartas aqui no meu time, eu tô com as Coins que eu fiz, mano. E vamos montar esse time, vamos jogar com esse time aí, mano. Vamos aproveitar, não sei o que vai acontecer depois. Bora lá então, já deixa seu like, se inscreve aí e vem comigo ver os totes que eu peguei, mano. Mano, eu fiz 7 bilhões. Bom, tá lá então, pessoal. Olha, o time que eu montei foi esse aqui, velho. E se liga, nem tá montado aqui, na verdade. Eu só coloquei as cartas, olha só. Ter Stegen no gol, Theo Hernandes, Zé Dermilitão, Delete, Frimpong, Pedro Nkunku aqui improvisado, tá? Fofana, Rashford, Haaland e Salah, mano. Fora as repetidas, eu tirei aqui 2 Theo Hernandes, tirei 2 Militão, tirei 3 cartas do Pedro e, mano, fiz 7 bi. Foi demais, foi demais, velho. Vamos passar um treino aqui pra esses jogadores, mano, e vamos testar. Primeiro vamos definir uma formação aqui que caiba a todo mundo, né? Faltou um MC aqui, ou volante, ou MEI, mano. Eu acabei não tirando, tá? Então vamos ver uma formação que vai se encaixar legal aqui. Provavelmente vai ser a 4-3-3, né? Normal, cadê ela? 4-3-3, contenção aqui, ó. 4-3-3. Vai ser essa daqui, tá bom, pessoal? Volta aqui o Nkunku pra cá, Delete, troca aqui com o Militão, Pedro e Fofana. Acho que o Pedro e o Fofana tem que trocar de lugar ali, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, não, não precisa, não. Mas eu vou colocar o Pedro aqui, mano, porque eu quero o Pedro aqui, beleza? O Fofana vai aqui. MC, mano, acho que não tem nenhuma outra carta que eu possa colocar, velho. Eu vou estar deixando a carta do Kenha mesmo, tá? Porque o Nkunku não adianta por ali, tá? O Nkunku não adianta. Salah, Ralandinho e Rashford, mano, pra quem viu esse pack opening, foi histórico, tá? Foi histórico esse pack opening, mano. Tirei todas essas lendas aqui, tirei aqui o 7B, né? E, mano, vamos lá. Vamos passar o treino aqui pros jogadores, né? Vamos começar aqui, ó, tirando esse treino do Rafael Leão. Vamos passar aqui pro Rashford, né? É justo o Rashford que vai estar aí no lugar dele. Beleza? Treino passado aí do Rafael Leão pro Rashford. Rashfordzinho já é 119. Vamos fazer umas reviews aqui de algumas cartas, tá? Não sei se vai rolar rollback, então vamos aproveitar, mano. Vamos fazer review aí de algumas cartas. Comenta aí que carta que você quer ver review aqui no canal. Vamos passar o treino aqui do Ken também, mano. Vou pôr o Haaland ali, não tem problema, não. Vou pôr o Haaland. Vou pôr o Nkunku de meio campista também, não tem problema, tá? Tô feliz demais, velho. Não tem nem... não tem o que falar, mano. Não tem o que explicar disso aqui, tá ligado? Não tem o que explicar, velho. Não tem. Sim, é simplesmente incrível. Eu acho, mano, que isso aqui é uma sacanagem com quem não tava online na hora, tá? É uma sacanagem. Acho que deve rolar um rollback, não sei se já rolou, tá? Provavelmente já aconteceu o que tinha que acontecer aí quando vocês estiverem vendo este vídeo. E, mano, o que eu acho é que tinha que rolar ali um rollback, sim, tá? Se foi um erro, pô, a comunidade tem que entender. E que erros acontecem, né, pessoal? Erros acontecem e é normal, mano. Um rollbackzinho ali seria o justo, porque o bug já foi tirado do jogo. E, mano, muita gente acabou não usando aí o bug. Não, não, não usou o bug, né? Não trocou ali, velho. Então é mais do que justo aí. Deixa eu ver se eu não tô passando treino errado. Pera aí. Haaland, Rashford, Salah. Ó, o Militão aqui já tá sem treino. Deixa eu colocar o Militão que tá com treino. Não, não tem nenhum Militão sem treino com treino. O Theo Hernandes tá com treino. Fulim Pong, beleza. Vamos passar ali o restante ali agora. Falta o Ter Stegen. Passa o do Bernardo Silva aqui pro Ter Stegen. Vai ter review usado aí do Ter Stegen também no canal, tá, pessoal? Cadê ele? Tem que tomar cuidado pra não se confundir aqui, velho. Tem carta repetida pra não passar o treino aí pra eles. Os meus meio campistas tá todos sem treino, né? Então vamos tá passando aqui, ó. Sclutterback. Vai passar pra quem, Sclutterback? Passa aqui pro... Sei lá, pro... Delete, vai. Delete eu tenho só, então já tira esse problema aí. Beleza, falta quem aqui pra gente passar o treino ainda. Tem o Me. Militão, Militão, Militão. Tem três Militão aí sem treino. Então vai um treinozinho pro Militão, velho. O Militão que tá sensacional aí também. Quem mais que falta aqui, meus manos? O Chesney, né? Chesney tá com treino aí. Vamos passar pra quem, mano? Pro Fofana, né? Fofana, nosso meio campista. Tranquilo, calmo, favorável. Vamos lá. É isso aí, ó. Beleza, Fofana aí com treino. Tem mais um treino que é o do Bruno Guimarães e o do Coima, mano. Quem que tá faltando aqui treino, pô? Quem que tá faltando treino aqui, ó? O Inconcu tá sem treino, né? Eu acho que o Pedri também tá ali. Beleza, treino passado aí pro Inconcu. E com o QSA, mano, vai tá improvisado ali. Ele é o Tots. Não tem problema, beleza? O Coima. Vou passar pra quem aqui? O treinozinho do Coima, mano. Vai ser pro Pedri, né? O Pedri tá sem treino. E eu acho que já era, né? Falta o quê? O Fulimpong, verdade. Falta o Fulimpong. Tem treino aqui em quem, então, mano? Tem no Chará. É isso mesmo. Vai faltar aqui só o Fulimpong. Tá aqui essa lenda. Pô, já foi todos os meus Tokens ali, mas não tem problema. Esse aqui vai ser meu time fechado. Depois aí, se o mercado estabilizar, se eu continuar aqui com esse time também, né? Não sei o que vai acontecer. Eu vou tá comprando aí a carta do Kaká. Sei lá, mano. Gritada. Sei lá, mano. Vou comprar umas cartas aí, ó. Tô com o Ralandinho. Deixa eu colocar aqui meu outro meio campista. Vai ser o Winkungu, né? Cadê ele? Tá aqui essa lenda. E vamos jogar uma partidinha com esse time, mano. Ficou sensacional. 134 de over aí, né, mano? Um controvisado aqui, mas o Raland dá na mesma. Sensacional, mano. Sem comentários aqui pra esse time. Vamos ver, velho. Nossa, vamos ver o Raland como é que ficou aqui? Quero muito ver esse Raland. Olha, 178 de ritmo. 191 de finalização. Tá uma máquina. Vamos pôr os impulsos aqui, velho. Vamos upar tudo, ó. Tô com muitos bi. Vamos upar tudo que der aqui, velho. Impulso de habilidade, treino. O que der pra upar, a gente vai tá upando neste vídeo, ó. Rashford, tem alguma coisa pra upar aqui, Rashford? Tem. Vamos upar seu impulso também, meu lindo. Já vai o seu e o do Salah junto aí, ó. Beleza. Impulsozinho upado. Tem mais alguém pra upar impulso? Vai subir o ger aí também, ó. 135 de ger. Deixa eu ver aqui meus zagueiros. Se tem impulso pra tá upando, ó. Delete. Vamos pro 18 aí, delete. Não tem problema, mano. Vamos torrar essas coins aí, ó. Tem muitas coins. Não tem nada. O mercado tá zerado, velho. O mercado tá simplesmente zerado, chat. Zerado. Não tem nada pra comprar no mercado, mano. Zeraram. Simplesmente zeraram. Qualquer carta que você for atrás aí no mercado, você não vai achar porque compraram tudo, óbvio. Tá todo mundo fulcões aí. E é isso, né? Treino aí, 18 do Theo. Tranquilo e calmo, né? Vamos upar de novo ali o Ger, será? Eu acho que o goleiro também tá sem treino, né? Isso mesmo, ó. Tá sem treino nenhum. Vamos tá upando aí o treino do goleiro. Manejo. Vamos lá, né, velho. A gente vai do zero ao máximo. 8k ali de impulso eu tenho. E vamos upar aí, ó. Ter Steg em goleirão. Velho, se eu ficar com esse time aqui, vai ser sensacional, mano. Vai ser sensacional. Deixa like nesse vídeo, pessoal. Seu like aí, sua inscrição. Você que não é inscrito é muito importante aí pro crescimento do canal, tá bom? E ajuda nós aí com o seu like, pô. Eu posso tá muito bem tomando um ban. Então, pra pagar o ban, mano, vamos pelo menos de like aí nesse vídeo. Terminando de upar os impulsos aqui. Eu acho que eu vou pegar o Ger 136, hein? Se eu não pegar, velho, é por conta da carta do Inconcu. Depois a gente troca ele ali e vê se pega, né? Vamos lá. 14, 15. Pô, isso aqui é caro, hein, mano? Esses impulsos aqui é caro pra tá upando. Tá maluco? Ah, e agora sim, né? Ficou no level 18 aí o impulso de goleiro. Será que a gente subiu o Ger? Se não subiu agora, a gente sobe depois. Ó, Ger 137, mano. Ô, Yeezinha. Muito obrigado, velho. Não sei nem como agradecer. Vamos pegar aquele uniforme padrão do canal aqui pra gente fazer aquela gameplay de qualidade, mano. Vamos lá, ó. Uniformizada padrão. Pra quem gosta aí dos uniformes que eu uso, ó. Tá aqui no 15 barra 45 o time do uniforme que eu uso, ó. Pogons Crushing. Esse é o time, mano. Uniforme é esse aqui, ó. Bastante gente deixa aí nos comentários. Qual o uniforme que estão? Qual o uniforme? Qual o time? É esse aqui, ó. Fica lá no 15 barra 45. Pessoal, vamos então jogar uma partida com esse time. Vou jogar duas partidas aí na real, né? E vamos ver como eles se saem. Vão ser minhas primeiras partidas com esse time. Então, me perdoem se eu jogar mal, hein? Tá procurando um lugar para assistir aos jogos do seu time do coração? Então, eu quero te apresentar aí o Cine, mano. Aqui você consegue assistir jogos em tempo real, TV ao vivo e o melhor de tudo. É grátis. Infelizmente, a aba aqui de filmes e séries, por mais que tenha muitos filmes, muitas séries aí, não é mais grátis para celular, tá? Porém, para TV e PC ainda é. Link na descrição, mano. Baixe e seja feliz. E o Cine, o melhor. Tô aqui na lendária 1, né, mano? Bora procurar um adversário. Que venha o cruzador safado, hein? Que venha o cruzador safado, né? Vamos ver. Se eu tô com esse time aqui, velho. Bastante gente também conseguiu fazer a boa aí, conseguiu montar, né? Então, vamos ver o que a gente acha aí na ranqueada, mano. Mano, 137 aí é o meu ataque, mano. Ah, o meu campo tá meio F aí, né? Por conta da carta do Inkunku. E a minha zaga 135, mano. Vamos ver esse time em campo. Tô ansioso, hein? Tô ansioso, hein, meus manos? Deixa aí nos comentários, mano, quem você conseguiu aí na hora do bug. Deixa aí que eu quero saber, tá? Quero saber o que vocês tiraram. Eu queria muito a carta do Messi e a carta do Mbappé. Mas eu não posso reclamar, né, chat? Tirei o Haaland, tirei o Salah, tirei o time todo e ainda mais. Tirei cartas repetidas. A bola vai rolar, né? Bola em jogo. E vamos lá testar essas lendas. Deixa aí nos comentários, mano, de quem você quer ver review aqui também, tá? De algumas dessas cartas aí. Que se eu não tomar ban, se não tiver aí rollback, eu vou tá trazendo aí também no canal, tá bom? Frimpongizada. Fofana aí na marcação. Vamos lá, fofana. Fofana. Bateu no gol aí, mas o goleiro pega. Eita só, que tão. Entregou a paçoca. Militão tava bem, mas o Militão entrega a paçoca ali. E em Kunku, vamos marcar aqui com o em Kunku, mano. Pô, tô até afobado jogando com esse time, mano. É inacreditável. Inacreditável. E sem gastar nada, né, tipo, em coins. Gastei ali pra abrir os packs, mas em questão de coins, eu não gastei nada, mano. Tô com 7 bi ali. É surreal isso aqui, velho. Surreal. É bom que a gente já vê se esse Stere Stegen aqui vai ser bom, né? Porque todo mundo tava achando ele baixo ali. Acharam que ele ia ser ruim por conta disso. E a gente já tira a prova aqui, né? Pra ver se ele é bom. Ó, vamos ver aqui, ó. Frimpong já achou o em Kunku ali. Linda bola pro em Kunku! Tá lá, né? O time imbatível. O time implacável. O time bugado do Kitão. Ai, Kitão. O em Kunku sem treino, sem nada. Treino ele tem, só não tem... Não, peraí. Ele não tem impulso de habilidade. É isso. Vamos lá, vamos testar esse Ralandinho aqui também, né? Campeão da Champions. Vamos atrás aí de testar ele, velho. Obviamente a gente vai estar testando ele, ó. Adversário tentando um cruzamento. Eu não vou nem reclamar, mano. Eu não vou nem reclamar. É que esse time aqui tá absurdo demais, velho. Tá absurdo demais. O cara tem que cruzar mesmo. Não vou nem reclamar então, não, pessoal. Vamos ver o Salazinho aí agora? Chamar na velocidade aí, ó. Já ficou aí. O zagueirão não pega. Hum, aquele ali já não pega, ó. Salá já deu aquele passe pro Rashford. Linda bola, Rashford. Nossa, agora o goleiro pegou muito. Ele me enganou certinho ali, mano. Me enganou certinho. Vamos andar na área aqui. Vamos ver. Militão tá sozinho. Fácil demais. Fácil demais. Vou nem deixar comemoração. Olha lá só, mano. Chega a dar dó do adversário. Esse provavelmente não farmou tanto ali com o bug das trocas, né? Mas vamos lá. Ó, tentou ali um lançamento. O Theo Hernandes estava bem. Soltou ali nas mãos do Ter Stegen. Vamos forçar mais uma ali com o Salá, mano. Ele já deu logo um passe ali, né? Eita. Valeu, Ter Stegen. Forçar no Salá, velho. Ó, Delete. Nosso segundo homem na zaga. Salazinho. Vamos ver, hein? Vamos ver. Salá já deu aquele lindo corte. Vai vir o Sclutterback e vai tomar. Vai vir o Sclutterback e vai tomar. Salá vai bater colocado. Mas foi travado. O juiz pode apitar agora, né, seu juizão? O juiz pode apitar, mano. Deixe nos comentários qual carta você quer ver review, mano. Tô com essas cartas aí, ó. Hum, tomei ele. Ó, o Salazinho dele também faz gol, pô. O Salazinho dele também faz gol. Não tá aposentado, não. Cara, sério. Eu tô... Mano, é que vocês estão vendo este vídeo hoje. Mas eu gravei ele logo em sequência, quando rolou a parada, tá ligado? Então eu ainda tô em choque, velho. Eu tô em choque com o que aconteceu, de verdade. Tô em choque com o que aconteceu, mano. Bizarro, surreal. Vamos lá, né? E fora os 7 bi que eu vou ter aqui na conta. Pena que o jogo já tá próximo aí do reset, né? Então não vai valer muito aí esses 7 bi. E o mercado também vai subir absurdamente. Isso aí vocês podem ter certeza. Ó, em Kungu. Vamos lá. Haalandinho. Vamos ver o Haaland, mano. Ó, no corpo ele já não ganhou ali do zagueiro. Beleza. Woller. Esse Woller é chato, hein? Beleza, Theo. Ó o Theo avançado. Ó, esse que é o problema do Theo, mano. Ele fica muito avançado e esquece da defesa. Nossa, Rashford. Rashford tá embaçado. Olha só, a Rudigueira vai vir. Ficou ali o zagueirão. Mas recupera bem. E agora vai vir aqui pro Eder Pensão. Eder Pensão domina. Toca a bola ali na cama que tão ganhando o jogo. Não precisa de pressa. 64 minutos. Rashford. Ele já veio ali no carrinho. Ficou na saudade. Vamos lá. Em Kungu. Fofana. Rashford. Vamos lá, Rashford. Rudiger vai vir. Vamos lá, Rashford. Rudiger tava bem, mano. O cara marcou bem ali agora, hein? Marcou muito bem. Ele tem chance de empatar ali. Vamos ver. Olha, olha o Theo Hernandes. Pô, o Theo Hernandes deixando de novo a desejar, mano. Ele vai cruzar agora pra fazer o gol. Quer ver? Hum, tira, tira. Boa, hein, Kungu? Tira, 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 tira. Pô, mas ó, meu time tá melhor. Não é desculpa pra você ser cruzador safado não, tá? Isso aí não é desculpa pra você ser cruzador safado não. Você toma vergonha na sua cara, rapaz. Você toma vergonha na sua cara. Nessa sua face. Lateralzinho pra gente. Vamos segurar aqui, né, mano? O adversário vai levar pra linha de fundo e vai cruzar ali. Então não vamos correr esse risco não, ó. 87. Vamos lá. Delete com o Kungu. Já tocou ali no Haaland. O Haaland que não meteu o gol, né, mano? Queria tanto um golzinho do Haaland, mas dá tempo ainda, hein? Dá tempo ainda. Agora não dá mais. Vai acabar ali. E a gente já vai pra segunda partida. Final de jogo aí, né, meus manos? 2x1 no placar. O time tá bom. O Kitão não é tão bom assim. Então não dá pra esperar muita coisa, né? Mas, mas o Kitão tá feliz. O Kitão tá muito feliz jogando aqui, ó. Pelo menos eu joguei uma partida, mano. Se eu tomar banha, eu joguei uma partida aí com esse time, hein? Vamos lá, ó. Vamos pra segunda pra gente falar que jogou duas aí, pelo menos. Vamos ver quem que a gente encontra aí de adversário. Cara, bizarro demais. Mas eu tô sem acreditar, mano. Pegamos aí o Alnassar City. Provavelmente ele não aproveitou muito aí também, olha. Vi que o time dele não tá tão upado. Vamos pra cima aí dessa lenda. Pra cima deles que estão. Bora lá. Tá aí o meu ultimaço. Eu preciso de um MC aqui pro lugar do Inkunku, mano. Um MC ou um volante. Vamos ver o que que tá tendo ali, ó. Adversário, é, não conseguiu farmar ali, infelizmente, né, mano? Tá sem nenhuma carta ao Tots. Bora lá, né? Bola em jogo. Pô, isso que é o complicado, tá ligado, mano? Ó, quem não farmou, velho? O jogo já atualizou. Não sei se vai ter rollback, não sei o que que vai acontecer. Eu sei que o jogo já atualizou e o bug já saiu. Minhas cartas tão aqui, meus B estão ali, tá ligado? Então, ó, que que é isso, Rashford? Que isso, meu? Nossa, Pedri. Hum, que golaço. Arraí. Arraí, Pedri. Que golaço, meu querido. O Kuku quase entregou a paçoca. Olha só. Toma. Cortezinho. Toma. O goleiro só olhou. É isso. É, o adversário vai quitar, mano. É F demais. Se ele quitar, já era. É, quitou, mano. Não tem o que fazer, velho. Um time desse aqui, se você trombar na ranqueada, o cara vai quitar mesmo, né? Bom, pessoal, o vídeo foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tome ban, mano. Deixa bastante like aí. Deixa bastante like mesmo, porque esse vídeo aqui merece eu tomar ban, mano. Pelo menos o like paga o ban aí, né? Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui! Tchau.